Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado, já de olho no S&P 500 positivo, Petróleo Grand Futuro 2.2 positivo para o alto, S&P fazendo retomada, o nosso mercado no semanal fazendo retomada no diário, que andam os feios, rapaz, mas para o alto e olha aí, a média de 21 no diário está logo ali, a gente vai dar atenção para você que lê e opera o nosso mini índice, aí estão as marcações, vamos ver se conseguimos boas operações Swing 3 no dia de hoje ou se o mercado nos deu uma boa lição. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, Clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Hoje nós vamos falar da dona Oi, vamos falar de IRBR3 e vamos falar de outras ações que deram ou podem dar boas operações no Swing 3. para vocês acompanhem o vídeo até o final, uma pausinha agora para falar do mini índice para o pessoal que opera o gráfico, abertura, correção, olha a marcação de ontem aqui, o mercado brigou ontem nesse ponto, não brigou? E vem brigando, olha aí, área de relevância para o mercado, eles não querem perder esse ponto. E aí para operar fica mais difícil, mas deu uma operação bonita aqui, se você pegou, muito bom, cuida da operação, já está perdendo, tenha metas e limites sempre. Para você que opera o mini dólar, olha o gráfico do mini dólar hoje. No vídeo de abertura, eu falei sobre isso, olha, a média de 9 deitando, solta o mouse, hoje vai ter um montão de fanfarrão dizendo que ganhou rios de dinheiro no dólar, mas na verdade foi uma seleção de stops, pode acreditar, fique esperto, não opere mini índice, nem mini dólar, se você não tem experiência, boa plataforma, bom equipamento, isso é profissão. Operação swing 3 é uma operação, você pode fazer do celular, você pode ser a moça do café, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, pode ser um motorista de ônibus, não tem problema. Agora, para operar mini índice, mini dólar, você precisa ser operador de mercado, entender daquilo que está fazendo, dá uma olhada aqui. Cash 3, a gente falou do papel, hoje de manhã no vídeo de abertura, e ele continua subindo, bom, até onde vai? Até onde o mercado levar, mas está longe demais da média de 21 do diário, e eu já fiz um conteúdo para o pessoal do Mentorados, é um canal para quem já fez mentoria, só eu posto conteúdo, não tem conversa paralela, e eu coloco lá vídeos exclusivos e também em site sobre o mercado. Você já fez mentoria aqui comigo? É só chamar no seu grupo de mentoria, pedir para fazer parte do canal, você não paga nada. Vamos dar atenção à dona Oi. OiBR3, duvido que você que faz parte aqui do canal, comprou aqui no 1,35 às 10 horas da manhã, só para segurar a correção, que já chegou a quase 6%. Eu digo a você, tenha operacional, quem compra às 10 da manhã, geralmente segura a correção. Mas Dom, outro dia eu não comprei, o papel foi embora e eu perdi a oportunidade. Veja bem, quando você não compra, não vende, não perde nada, o dinheiro está com você. Você perde quando entra errado e dá o seu dinheiro para os outros. Por isso, deixou de entrar o papel foi, deixa ir tranquilo. Todos os dias tem oportunidade no mercado, agora pede nota de 100 reais, eu acho que você não tem. Se tiver, me manda uma mudinha, é essa subida aqui, olha, configura uma subida. Se o papel desce e perde o fundo, mais um pivô, 1,22 é o suporte de relevância. Dá atenção, espero o papel fazer um pivô. Na tela para você, Power 3, a pedido do pessoal do Telegram. Você não faz parte do grupo do Telegram? O link está na descrição do vídeo, entre a casa sua, você não paga nada. Suporte de relevância? Olha aqui, topo. Tem relevância esse papel? Semanal, olha o papel no semanal. O papel acabou de chegar no mercado, olha a média de 21. Está nascendo agora. Em domb3.com.br, página vídeos, operacional, segredo do sucesso, dois vídeos. Lá eu digo, por que eu não opero esse papel no swing trade? Não tem suporte de relevância, não tem nada aqui que possa te ajudar a fazer uma excelente leitura. Do topo à mínima da correção, mais de 17. Tocou um ponto aqui que já foi suporte, já foi resistência. Pode segurar por aqui e fazer retomada. Se você quer operar, aguarde o pivô. Se você compra aqui o Agora Vai, ele faz um topo e perde o fundo, é pivô de baixo. E aí, 14,00 é o próximo ponto de relevância. Tenha operacional, tenha juízo. Tenha cuidado com o seu patrimônio. LW, SA3. O que você encontra aqui? Um papel andando de lado, com um fundo bem marcado, um topo recusado. E recusa que horas? Pode colocar o mouse. 10 horas da manhã, a compra do eufórico, uma correção de mais de 12. Se recusa de topo, sugere correção. Você está vendo a recusa aqui? Recusa de topo, sugere correção. Reteste de fundo, sugere retomada. Quem comprou o reteste, a gente avisou sobre isso, fez uma bonita operação. Mas agora eu quero comprar o papel nesse ponto aqui, onde ele pode bater esse topo e voltar a corrigir? Claro que não. Só o rompimento dentro do horário do operacional me desperta. Anota aí, 28,42. Troca a cor dessa linha aqui para azul e faz um bom estudo. Menina, menina, CXSE3 tocou o fundo, está tentando fazer retomada. Ainda não tem pivô, isso aqui não é pivô, 2%. Ele precisa fazer correção e aí sim o papel nos convida para uma operação. Porque se ele sai dessa mínima aqui, dá atenção, sobe isso tudo, 8% e depois desse topo perde o fundo, continua para baixo, nada mudou, não se engane. Lame 4 na tela e eu dei uma aula especial sobre esse papel no vídeo de abertura a pedido do pessoal do grupo do Telegram. Se você assistiu a aula, não comprou o papel na euforia e não segurou a correção. Está vendo isso aqui? Olha, foi a aula. Eu vou tirar e explicar para você. Apagar aqui e apagar aqui. O que aconteceu com esse papel hoje? 10 horas da manhã. Olha aí. Cachorro velho da munganga mais uma vez. A pessoa apanhar uma vez é inocente. Apanhar da segunda vez seguida? Bom, aí faz parte da culpa da atenção. Fez exatamente o que eu disse. Faz um topo e aí depois perde o fundo. 7,58 suporte e relevância. Se não retoma daqui. Enquanto o papel vai para baixo, eu não compro o papel. Eu opero na compra papel em tendência de alta, em tendência de baixa. O pessoal está vendendo, colocando dinheiro no bolso. Quem está bancando o lucro deles é você que compra enquanto o papel cai. Raio 3 rumo 22,00 abaixo desse ponto. Eu não quero comprar. Olha aí. Eu não quero segurar uma recusa de topo e ver uma correção. Agora, se ele rompe dentro do horário do operacional, aí sim o papel me convida para uma operação. Dom, qual é o horário do operacional? domb3.com.br, página vídeos, operacional. O segredo do sucesso. Corre lá ver o vídeo. É muito importante para você. Marfrig, a gente falou desse papel e eu disse por que não queria operar o papel aqui. Olha que zona de guerra. Onde o papel anda de lado. Agora o papel rompeu esse ponto. Depois de retestar fundo, está aqui. brigando nessa agulha, nessa recusa. Como é importante você entender. Olha, topo, agulhado. Dá uma olhada aqui. 10 horas da manhã em correção. Topo, agulhado. Pode dar uma olhada aqui? Olha. Tenho certeza. Olha. 10 horas da manhã em correção. E agora está vindo aqui testar esse topo. Se rompe, ok. Eu quero operar o papel aqui. Se eu não comprei o reteste fundo, esse papel só me interessa agora rompendo essa máxima. Dá atenção. 20,80. Porque aí o papel se livra dessa área complicada e pode fazer retomada. Dom, sou ainda mais prudente. Aí é o rompimento do topo. 21,27. Faça um bom estudo. O mercado não espera ninguém. Mas você pode esperar a melhor hora de fazer a sua operação. E que é TL3 na tela fazendo uma linda subida. E olha aí o papel. Com o gráfico muito feio. Fez um reteste fundo. Está partindo. Muito bem. Se você está na operação, ok. 25,71. É uma recusa de topo. Mas acima dessa recusa tem essa agulhada aqui. E se você é mais prudente, 26,26 é o ponto que você estuda e aguarda para operar. Antes disso, qualquer operação que você faz aqui. Pode tocar um topo desse e aí começar uma correção. E você segura a correção. Usem 5. Nós falamos do papel no vídeo de abertura. Não viu o vídeo de abertura? Aqui no final, olha. Vai ter um quadradinho com a recomendação do vídeo de abertura. E aqui o vídeo sugerido como o mais provável que você queira ver. De acordo com o YouTube. O papel continua subindo. Não tem pivô. Se ele corrige e rompe o topo, não quero comprar antes desse ponto. É recusa de topo. Ah, Dom, eu vou comprar. Tudo bem. Você pode dar sorte. O papel romper. Vai que vai. Agora, ele pode encarar. Voltar a corrigir. E aí, você segura a correção. Meal 3. 4,25. Olha aí. É uma recusa de topo aqui. Você está vendo a recusa? Ainda tem topo de euforia. 10 horas da manhã. Cachorro velho da monganga. Compra do eufórico. Segura a correção. Dom, eu sou prudente. Gosto muito do meu dinheiro. 4,30 acima das agulhas. Você faz um bom estudo. HGTX continua andando de lado e continua valendo 41,03. Na tela multi 3. A gente está de olho nesse rompimento. Eu coloquei uma linha azul, um ponto de compra nesse papel. Se você não sabe onde perder o vídeo, vá para o nosso grupo do Telegram. O pessoal vai te ajudar. Totos, continua nessa lenga-lenga aqui, nesse papel andando de lado. 38,92. O papel me desperta. Antes disso, eu só observo o papel que recusou o topo. Topo de quê? Topo de euforia de 10 horas da manhã. E correção. Cach 3, eu falei do papel. No vídeo de abertura de mercado, o papel continua para o alto. Dom, até onde vai? Até onde o soberano mercado quiser levar. Mas acredite, longe demais da média de 21. No diário, não demora muito. É só aguardar que esse papel busca média tenha operacional. Porque senão você vai ser a pessoa que vai pagar a correção IRBR3. Nenhum, nenhum. Das senhoras e senhores aqui do canal fez essa compra aqui, olha, às 10 horas da manhã, nesse topo do 6,11 e segurou essa correção. Duvido. Agora, se esse papel volta a subir e rompe esse topo dentro do horário do operacional, quem sabe a gente acha que é uma boa operação cognã. Todos os problemas pesados do investidor normalmente começam com uma compra de euforia. As 10 horas da manhã, no topo do papel sem operacional e aí o tamanho da correção, mais de 20. E aqui você vai encontrar outros topos de euforia. Operacional é tão importante que eu fico aqui falando 50, 60 vezes a mesma coisa em um único vídeo. Pra quê? Pra te fazer bem. Porque se eu recebo você aqui, quero que você saia daqui pronto pra estar no mercado, seguro daquilo que está fazendo. Eu quero te ajudar de verdade. Se você ouvir cuidado, não vai ouvir coitado. Toda Arapuca precisa aparecer uma oportunidade eternite. O papel que a gente deu aula foi lá em cima e olha aí. Da máxima do papel, a mínima da correção, mais de 40% de correção. Tocou um ponto de relevância. Pode fazer retomada? Pode. Mas ainda não tem pivô. Não tem pivô. A gente aguarda se retesta fundo. A gente fica de olho. Se rompe essa área aqui, olha. 25,37. Quem sabe a gente faz um bom estudo. Quer o papel no vídeo de abertura e fechamento de mercado? A gente aqui, mapeando o papel, coloca nos comentários. É importante você aprender. Que ou você aprende rápido no mercado. Ou paga muito. Uma coisa ou outra não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui nos percentuais do dia. LW SA3, 5,11. CSAN3, 3,60. E Marfrig, 3,011. Nas correções, BID11, 2,32. PKR3, 1,79. E AMER3, 1,78. Faz um bom estudo. Vê o que é em tendência de alta estudo. A tendência de baixa deixa ir. O IBOV, 0,19 positivo. Dólar, 0,6. Bitcoin, 0,29. AISMAL, 0,85. E o IFIX, 0,10 negativo. Dá uma olhada aqui. Você quer que eu passe a falar do gráfico do Bitcoin aqui no nosso vídeo? Que eu coloque linhas de rompimento para você que opera o Bitcoin encontrar boas operações de compra e colocar um dinheiro no bolsito? Coloca nos comentários. Eu vou colocar o gráfico aqui nos tempos menores e fazer todas as marcações para que você possa operar o Bitcoin de maneira mais assertiva. Já deixou seu like? É inscrito no nosso canal? Marcou o sino para não perder o conteúdo? Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser.